De acordo com alguns de vocês, ele é o traidor. Senhor presidente e senhores deputados e deputadas, já dizia o grande senador Monsanta, o PT, quando não está roubando, está mentindo. Pessoal, como é que está o áudio? Está bom para você o áudio? Vocês estão conseguindo ouvir o áudio do deputado? Diz se o áudio está bom. Diz para mim se o áudio está bom, pessoal. Beleza, beleza. Porque eu já dei uns mole de vez em quando, né? Vamos lá. E agora, nós estamos diante, talvez, do maior escândalo envolvendo prevaricação de um agente público já nos primeiros 40 dias do governo do presidente Lula. Sim, o relatório do GSI, que chegou na Câmara, que chegou no Congresso, dá conta, dá conta, de que o governo federal sabia dos graves riscos de pânico social, de convulsão social no dia 8 e nada fez. O relatório do GSI diz o seguinte. A ABIN informava e informa no relatório que havia identificado a convocação de caravanas em diversos estados do país para que se deslocassem à capital. O texto enviado ao Congresso revela ainda que alguns manifestantes trariam armas com a intenção de invadir o Congresso Nacional e os outros poderes. Agora, a pergunta é, como que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirma que não foi avisado pelo Serviço de Inteligência Deputado Osmar Terra do perigo que estava para acontecer no dia 8? Ora, o presidente Lula precisa dizer quem está faltando com a verdade. Ele, que segundo ele próprio não foi informado, ou o seu ministro da Justiça que não lhe informou. E quem está pagando o pato é o governador Ibanez, que na verdade foi retirado arbitrariamente por 90 dias do posto que o povo lhe delegou. Pesa sobre ele a culpa pelo desastre do dia 8. É por isso que o governo não quer a CPI do dia 8 aqui. Se esta CPI acontecer, nós vamos descobrir o que o relatório que chegou ao Congresso Nacional já está dizendo. De que o governo federal sabia de tudo, mas permitiu que aquela baderna acontecesse talvez por interesse próprio. Estou encaminhando com os meus advogados uma denúncia por prevalicação do presidente da República e do ministro Flávio de Lula. É a oportunidade que o presidente Lula terá de responder a verdade. O que não dá é para o presidente da República mentir a nação e para que o ministro da Justiça minta a nação. Procuradoria-geral neles. Pessoal, aí está. De acordo com algumas pessoas, ele é um traidor. Mas nós estamos vendo aqui que ele está abrindo agora uma queixa-crime contra o Lula. A direita tem que abrir a mente para não cair em armadilhas. Pessoal, a esquerda vem colocando armadilhas. Todos nós aqui sabemos que o propósito da esquerda, eles têm uma meta. E é simples. Dividir para conquistar. Eles querem nos dividir. Você viu que no jornal, eu falei para vocês que nós temos que observar o que vai acontecer nas manchetes de jornais. Enquanto as manchetes de jornais falam bolsonaristas, é porque uma oposição ainda não foi criada. Mas quando as manchetes de jornais começarem a dizer oposição, é porque realmente existe uma oposição pesada que vai lutar contra o Lula. Aí, a armadilha do Lula é querer que você pense que todo mundo, por discordar de um ponto ou dois, são traidores. Aí você o chama de traidor, você divide a direita, e aí a esquerda continua ganhando essa batalha. Então, pessoal, só porque você discorda com o ponto A ou o ponto B, isso não faz da pessoa um traidor. Só porque você ouviu um jornal dizendo algumas coisas não faz aquela pessoa um traidor. Então, vamos abrir a nossa mente e entender que, por exemplo, dentro da direita existem pessoas bolsonaristas e existem pessoas que não são bolsonaristas, mas estão dentro da direita. Pessoas que criticam uma outra. Mas, sabendo que não é esse negócio de qualquer pessoa que pensa diferente de você, vira um traidor. É momento da gente ser oposição e não cair na armadilha que está sendo montada pelo governo Lula para nos dividir. Eles querem dividir. Porque dividindo a gente, eles vão ter a vitória. E a gente está lutando para que eles não tenham a vitória. Então, vamos estar juntos nessa batalha. Vamos nos unir. Claro que a gente vai ter uma divergência, mas isso é a direita. A direita não é como a esquerda. A esquerda, todo mundo que não concorda com ele são traidores. A direita não é assim. Nós entendemos que existem divergências, nós respeitamos as opiniões diferentes, mas nós olhamos a base. Então, a base do deputado Ottoni é uma base conservadora. E é isso que nós temos que entender. Ah, mas Fábio, eu vi um jornal dizendo isso e aquilo e você acredita em tudo que o jornal diz? Esse que é o problema. Olha o que ele está fazendo. Olha o que ele está falando. E aí você julga, não lendo uma entrevista de um jornal. Esse que é o problema. Você ouviu, viu o que ele falou. Entendeu? Existiu críticas. As pessoas estão dizendo que ele é traidor porque ele criticou o Bolsonaro quando o Bolsonaro foi para os Estados Unidos. Muitas pessoas o criticou. Não quer dizer que você é um esquerdista ou um traidor por criticar o presidente Bolsonaro. Coloca isso na sua cabeça. Nós não podemos ser como a esquerda que não aceita o contraditório, não aceita um pensamento diferente. Entenda que a gente só aprende quando alguém pensa diferente da gente. No meu canal, as pessoas que estão aqui pensam diferente. Ninguém aqui no meu canal concorda com tudo que eu falo. Mas nem por isso eu vou dizer que as pessoas que seguem o canal são melancias ou são traidores. Não. A gente discorda em algumas coisas, mas a nossa base é conservadora. Nós concordamos em muito mais do que nós discordamos. A maioria da gente aqui, por exemplo, com o Otani, você vai discordar 10%. E você concorda 90%. Mas você escolhe porque a esquerda bota a armadilha e você cai na armadilha. 10%. 10%.